É João Barreto A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da tua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da tua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da tua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da tua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Não vem falar que é fraqueza minha Bora meu compositor A saudade Ai amor é longe é distante Quando bate a saudade O coração reclama Pense na saudade do caramba Tum 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 Coração reclama É batendo no peito, doendo por dentro, dizendo que ama Maltrata, machuca, pense na saudade bruta Tum, 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 coração reclama É batendo no peito, doendo por dentro, dizendo que ama Maltrata, machuca, pense na saudade bruta Oh, saudade bruta! Aqui a gente sofre, mas não para de amar Vamos embora! Portal do Arrocha Estamos apaixonados, mas isso pode nos complicar De cidade ela vai mudar, vai mudar da cidade pequena Pra cursar faculdade na cidade grande Aí amor é longe, é distante Quando bate a saudade, o coração reclama Pense na saudade do caramba Tum, 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 coração reclama É batendo no peito, doendo por dentro, dizendo que ama Maltrata, machuca, pense na saudade bruta Tum, 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 coração reclama É batendo no peito, doendo por dentro, dizendo que ama Maltrata, machuca, pense na saudade bruta Maltrata, machuca, pense na saudade bruta Portal do Arrocha Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existem duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque tá matando Quem me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou Da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Música linda Do meu parceiro Eduardo Costa Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existem duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque tá matando Quem me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou Da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou Da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Portal do Arrocha É mais uma Sucesso Vem com João Barreto Oh você Ligando de madrugada Isso é hora De beber Tá acordada Deu vontade no meu beijo Me quer aí no quarto Sua cama Sua cama é o endereço Ok pedido Anotado Se essa é que sou o delivery Que basta você ligar E eu me entregar No seu colchão Sou sim Meu amorzão Se essa é que sou o delivery Que basta você ligar E eu me entregar No seu colchão Sou sim Meu amorzão Em cinco minutos Chego aí No seu portão Ó você Ligando de madrugada Isso é hora De beber Tá acordada Deu vontade Do meu beijo Me quer aí no quarto Sua cama é o endereço Ok pedido Anotado Se essa é que sou o delivery E basta você ligar E eu me entregar No seu colchão Sou sim Meu amorzão Se essa é que sou o delivery Que basta você ligar E eu me entregar No seu colchão Sou sim Meu amorzão Em cinco minutos Chego aí No seu portão Bora atualizar o repertório Mais gostoso do mundo Sentimento aqui tem demais É João Barreto JM Produções Através desse Venho comunicar Quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Nota de refúgio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Nota de refúgio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado O embaixador Gustavo Lima Portal Tua Rocha Através desse Venho comunicar Quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Invisivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Nota de refúgio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Nota de refúgio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Aqui é João Barreto Três da manhã E eu aqui no quarto Com o celular olhando o seu retrato Lembrando a última noite Que a gente curte A melhor é quando estamos juntos Pois separados Tá doendo muito Faz muito tempo que eu quero te ver Eu vou atrás de você Te ligar Pra falar Que essa noite a saudade bateu Tem dó de eu Volta pra eu Essa noite a saudade bateu Tem dó de eu Volta pra eu Meu coração te ama Tem dó de eu Volta pra eu Volta pra eu Mulher Não maltrata tanto esse coração Dois da manhã e eu aqui no quarto Com o celular olhando o seu retrato Lembrando a última noite Que a gente curte A melhor é quando estamos juntos Pois separados Pois separados Tá doendo muito Faz muito tempo que eu quero te ver Eu vou atrás de você Te ligar Pra falar Pra falar Que essa noite a saudade bateu Tem dó de eu Volta pra eu Essa noite a saudade bateu Tem dó de eu Volta pra eu Volta pra eu É João Barreto É João Barreto Aqui é sentimento Vamos embora A outra Bora meu parceiro Hernandes da Silva Rei do repertório Tamo junto negão Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito Que seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Os quando você é um bom filho Um bom esposo Um bom pai As coisas boas da vida Tende a te conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Essa batalha você vencerá Nunca pisar em ninguém Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de benção Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Se ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Entrancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando o céu é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tendem a te conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Aô, musicão! É João Barreto! Vamos, senhor! Esse é pra tocar nos corações Segura! Fui burro em ficar chonado Te esquecer deu trabalho Fiz até hora extra No chope, na cerveja Jurei que não sentia mais nada Até te ver passar na calçada Cabeça fala uma coisa, coração outra Eu só entendo a língua da tua boca Meu erro foi acreditar Que eu tinha superado No estalar de dedo Tô aí no teu quarto Meu erro foi acreditar Que eu tinha superado Que eu tinha superado No estalar de dedo Tô aí no teu quarto No piscar de arrepio No piscar de arrepio Cairei em teus braços Fui burro em ficar chonado Te esquecer deu trabalho Te esquecer deu trabalho Eu só entendo a língua da tua boca Que eu tinha superado No estalar de dedo Tô aí no teu quarto Tô aí no teu quarto No piscar de arrepio Cairei em teus braços Bora atualizar o repertório mais gostoso do mundo Sentimento aqui tem demais É João Barreto JM Produções Bora Pedro meu patrão Tamo junto Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Com um som no talo Ouvindo João Barreto Quando bate a saudade Vejo uma mensagem E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha aguela Ouvindo Ouvindo Eu já tenho vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha aguela É desse jeito É desse jeito Tome cana Tome cana Eu já tentei de tudo na minha aguela Sem nota Sem nota Sem nota Eu já tentei de tudo na minha aguela Tome cana Vontade de ligar Bora Danilo Estação do Arrocha Não precisa de legenda Pra um filme que ninguém vai ver Nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia Se o jogo é ainda eu e você Que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Um bambolê no dedo é passado Mas Cês não tão preparados Pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa E postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram E formar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Não precisa de legenda Para um filme que ninguém vai ver Nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia Se o jogo é ainda eu e você Que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Um bambolê no dedo é passado Mas Cês não tão preparados Pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa E postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram E formar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria pegar uma foto nossa E postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram E formar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor No sigilinho é melhor Toca menino É João Barreto É João Barreto É João Barreto Ó o sigilinho Terminou sem avisar Contra fotos não tem argumento Não custava me falar Que da sua parte já não tinha sentimento mais Você saiu de piseiro em piseiro De beijo em beijo nem assim você ia sofrer Porque só Que a balada acaba Cê volta pra casa Não tô na tua cama pra te socorrer Eu não quero ficar com você Daí tu vai beber Daí tu vai lembrar Daí tu vai ligar Querendo aquele love que você é fã Eu, ah, ah, ah Eu, ah, ah, ah Volta amanhã Daí tu vai beber Daí tu vai lembrar Daí tu vai ligar Daí tu vai ligar Querendo aquele love que você é fã Eu, ah, ah, ah Eu, ah, ah, ah Volta amanhã Terminou sem avisar Contra fotos não tem argumento Não custava Não custava Que da sua parte já não tinha sentimento mais Você saiu de piseiro em piseiro De beijo em beijo nem assim você ia sofrer Porque só Que a balada acaba Você volta pra casa Não tô na tua cama pra te socorrer Eu não quero ficar com você Daí tu vai beber Daí tu vai lembrar Daí tu vai ligar Querendo aquele love que você é fã Eu, ah, ah, ah Eu, ah, ah, ah Volta amanhã Daí tu vai beber Daí tu vai lembrar Daí tu vai ligar Querendo aquele love que você é fã Eu, ah, ah, ah Eu, ah, ah, ah Volta amanhã J.M. Produções Bora Diogo Barreto Tamo junto Simbora Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho Esqueci Ou se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressanca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Ou se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Eu pensei que ia ser assim Tu pode me evitar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 É João Barreto